Acesse www.carrosemarcas.com E agora você vai conferir comigo as ofertas do feirão Carros e Marcas da Dois Irmãos Automóveis. Da Chevrolet tem S10 Advantage, completa, motor 2.4 Flex, 2009 10, 45 mil. Tem Malibu LTZ completo, câmbio automático, motor 2.4, ano 2010, 62, 900. Citroën C4 GLX completo, câmbio automático, motor 2.0 Flex, 2009 10, 33, 800. Outro Citroën, agora C3 GLX completo, 1.4, motor Flex, 2011 12, 29, 500. Da linha Fiat tem Strada Adventure, cabine estendida, completa, motor 1.8 Flex, 2012 13, 43, 800. Tem Uno Mille Economy, 1.0 Flex, ano 2010 modelo 11, por 18, 800. Linha Ford com EcoSport e XLT, completa, 1.6 Flex, 2003 4, 23, 900. Outro EcoSport, agora XLS, completa, 1.6 Flex, 2008 9, 34, 500. Tem Fusion SEL completo, automático, motor 2.3, 2008, 41 mil. Seguindo com Fiesta Sedan completo, 1.0 Flex, 2006 7, 18, 500. Tem F4.000 com motor MWM, direção hidráulica, ano 97, 50 mil. Da Honda você encontra a Civic LX completo, 1.7 2004, por 24, 500. Tem Fiat LX motor 1.4 completo, 2005, 23, 900. Seguindo com CR-V LX completa, câmbio automático, motor 2.0, ano 2008, 57 mil. Da Mercedes-Benz tem C200, compressor, avante, completa, câmbio automático, motor 1.8, ano 2007, modelo 8, 74 mil. Pajero tem Fugue GLS, completa, câmbio automático, motor 3.8, 2.7, 8, 76 mil. Tem também L200, completa, HPE, motor 2.5, diesel, ano 2007, 47 mil. Da linha Renault tem Sandero, Expression completo, 1.6 Flex, ano 2010, 20, 8, 500. Seguindo para a Toyota Corolla XEI, completo, câmbio automático, 1.8 Flex, 2002, 3, 20, 8, 800. E último destaque para a Volkswagen Voyage Comfortline, 1.6 Flex, completo, 2011, 34, 900. Então, meu amigo, aproveite as ofertas da Dois Irmãos, o telefone 3027-4008 ou faça uma visita na Avenida Rachid Néder, número 401, no Monte Castelo. Acesse www.carrosemarcas.com Acesse www.carrosemarcas.com